Dois adolescentes de 14 anos se envolveram em uma briga no início da tarde desta segunda-feira. Os adolescentes são alunos da escola estadual Ismael Aguiar Leme, localizado no bairro Vila Municipal, em Bragança Paulista. Segundo informações da polícia militar, eles tinham acabado de sair da aula quando houve a confusão. Um dos adolescentes estava com uma faca e golpeou outro adolescente com três facadas. O adolescente foi socorrido pelo SAMU e levado em estado grave para a Santa Casa de Bragança Paulista. Durante a tarde, ele precisou ser transferido para a UTI. Hoje meu filho me mandou uma mensagem por volta das 11h30 da manhã. Eu fui até a escola, próximo horário de retirá-lo. Fiquei próximo porque ele falou que só ia conversar com o meu filho. Meu filho ficou esperando ele para conversar. Meu filho subindo sozinho. Subiram mais umas 20 crianças atrás do meu filho. Na hora que eu vi, ele já foi para cima do meu filho. Meu filho também foi se autodefender. Na hora que eu vi, meu filho estava no chão. Tinha dois motoqueiros lá também, que desferiram capacetadas em cima do meu filho. Eu não tinha visto a faca, ainda que meu filho tinha levado uma facada. Foi quando levantaram, meu filho colocaram ele mais para cima. Aí eu já estava em cima do menino que foi o agressor. Agora, eu não acho justo uma criança entrar com uma faca dentro da escola. Meu filho está com um corte na cabeça, uma perfuração no pulmão e uma na virilha. O adolescente que deu as facadas fugiu do local logo após as agressões. Mas pouco tempo depois, foi apreendido na casa dele por uma equipe da polícia militar. De posse do endereço do menor, nos deslocamos até a residência do mesmo, onde ele estava já com o pai. E foi dado a voz de apreensão para o menor e conduzido à delegacia de plantão. O motivo da briga ainda não foi esclarecido. Mas a mãe do adolescente ferido disse que seu filho havia sido ameaçado. O inquérito policial foi aberto para ouvir ambas as partes. Tentamos contato com o advogado da família do adolescente agressor, que nos comunicou que a família não quer se manifestar nesse momento. Jornal Mais Bragança, conectando você à notícia.